Olá pessoal, sou o pastor Claudender, seja bem-vindo ao meu canal, se puder escreva, compartilhe aí, isso vai nos ajudar muito, mas vamos direto ao assunto, vamos direto ao ponto, eu quero falar hoje sobre depressão, uma doença que muitas pessoas sofrem os dias de hoje, e a Bíblia diz que de tudo aquilo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procede a saída da vida, assim diz a Bíblia, nós devemos ver o que há dentro do nosso coração, ver tudo que é ruim, toda mágoa, toda tristeza, enfim, todo o lixo que guardamos dos nossos problemas no dia a dia, então a Bíblia fala que nós temos que guardar, porque se uma pessoa é magoada, ela é triste, se uma pessoa, dependendo do que ela tem no coração, ela é estressada e ela passa a ter um monte de problema na sua vida particular, então olha o teu coração aí, cuida dele, né? Tenta tirar as mágoas, a tristeza, perdoa, porque perdoar é importante, aliás a Bíblia diz que quem não perdoa não é perdoado, a Bíblia diz que nós devemos perdoar, começa a ver essas coisas, começa a tirar isso do seu coração, cuida do teu coração, né? Com coisas boas, com coisas que vai te fazer crescer, que vai te fazer prosperar, tira o que é ruim e a Bíblia também diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, então lança a Deus todos os seus problemas, sua ansiedade, tem gente que é ansiosa demais, ela sofre por causa dessa ansiedade, então coloca isso na presença de Deus e a ansiedade também é um pouco a falta de confiança em Deus, né? Nós achamos que vai faltar isso, nós achamos que vai acontecer isso ou aquilo e começamos a entrar em depressão, são duas coisas que andam juntas, né? A depressão e a ansiedade, uma coisa gera a outra, então lança sobre Deus a sua ansiedade, porque Deus vai cuidar de você e olha pra cá, existe alguém melhor do que Deus pra cuidar de você? Deus conhece o teu coração, conhece a tua vida, conhece a tua ansiedade, conhece a tua depressão, conhece o que te magoa, o que te machuca, então vamos entregar a ele, vamos deixar ele tomar conta da nossa vida, é verdade que depressão, tenho lido, também é doença, não é uma doença que a medicina pode resolver também, mas tem aquela depressão espiritual, que a pessoa precisa de um apoio espiritual, precisa de uma oração, que é o nosso caso, que como passou, eu estou fazendo pra você agora, eu quero orar com você nesse instante, quero pedir pra Deus te abençoar, pra que tire esta ansiedade e esta depressão, feche os seus olhos agora, leve o teu pensamento até Deus, uma oração curta pra Deus te abençoar, Senhor, muitas pessoas sofrem de ansiedade, de depressão, eu não sei quem está do outro lado do vídeo, até onde esse vídeo vai chegar, mas sei Senhor, que a minha oração ela vai chegar aos céus, e tu vai cuidar desta pessoa que está nos ouvindo agora, tira essa depressão, tira esta ansiedade agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Pai, ajuda ela a perdoar, ajuda, meu Deus, ela a perdoar as pessoas e ser perdoada também, perdoar a si mesmo, Espírito Santo de Deus, é uma obra que só tu pode fazer, porque tu conhece o que há dentro das pessoas, por isso eu peço a tua bênção para esta vida agora, para este coração, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, obrigado, compartilhe, se inscreva no canal, que Deus te abençoe.